...de medida por 5. Aqui vai entrar um macete que eu faço muito, que é o seguinte. Percebe, 273... Primeiro tempo. 273 não é múltiplo de 5. Uma coisa que você pode fazer para aumentar, otimizar o exercício, é multiplicar por 1. O que é isso, professor, que você está falando de multiplicar por 1? Multiplicar por 1 é, basicamente, você tentar completar um 10 aqui embaixo, no denominador. Se você multiplica em cima embaixo por 2, isso não é 1. E 1 não altera a conta. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque é muito mais fácil dividir por 10 embaixo. E multiplicar por 2 é uma das coisas que a gente sabe fazer com mais facilidade. É assim rápido que você faz isso. E não se enrola, entende? É mais fácil você se enrolar e dividir em 273 por 5 do que multiplicar por 2. Então, aí você chega nessa continha. Você vai ter... Menos... 6... 14... Vai 1... Vai 1... 4, 5. E embaixo, 10. Olha o ganho de tempo que eu ganhei. Dividir por 10 é coisa mais fácil. É só você botar uma vírgula. Enquanto que você ia perder tempo, se enrolando na divisão, ainda tendo que botar um número quebrado na divisão. Entendeu? Como é que é as coisas? Bom, vamos seguindo. Eu tenho aqui... Tf, menos 32, dividido por 9. O 9 vai multiplicar cruzado 54 vezes 6. Aí não tem jeito. 9. 6 vezes 9 é 54, né? 54. Uma coisa que... Outra coisa que também ninguém conta. As multiplicações lá pro final da tabuada. 7 vezes 7, 7 vezes 8, 9 vezes 8. Todo mundo esquece esses números. Entende? Todo mundo esquece esses números. Só que ninguém conta. Então, assim, o macete é você relembrar a própria... O macete, quando você esquecer essas multiplicações lá no final da tabuada, é você lembrar, por exemplo, eu... Por exemplo... Não é o caso aqui, né? Mas, por exemplo, você tem... 7 vezes 7. 49. Correto? Eu não... O que que eu faço? Como eu esqueço as multiplicações no final da tabuada, eu tento lembrar ao menos uma. E aí, se eu quiser saber 7 vezes 8, eu uso a tabuada de propriedade de multiplicação. 7 vezes 8, na verdade, é eu somar mais um 7 ao valor que eu estava gravado. Entende? É assim que eu faço quando eu esqueço as tabuadas lá no final. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. 4 vezes 9... 4 vezes 9 vai ser 56... É... 56 mais... 56 mais 5 vai ser 41, né? 5 vezes 9, 45. Mais 4, 49. Anda uma virgulazinha aqui. Tá tudo correto? Beleza. Agora, eu só tenho que diminuir. Temperatura em Fahrenheit é igual a 491,4 mais 52. Passei o menos 52 para o outro lado. Então... Na verdade, é menos 4... Ah, esse aqui é negativo. Obrigado. Estou esquecendo do sinal negativo. Então, vamos fazer a diminuição aqui. A multiplicação. Vamos lá. Bom, 4 vai cair 4,1. Eu vou chamar um 10. E aqui vai diminuir para 8. 11 menos 2 é 9. 9, 5, 4. 9, 5, 4. Menos. Então, a gente nunca vai... A gente nunca vai lembrar esse número. Menos 400 e 59,4 Fahrenheit. Esse é o zero absoluto na escala Fahrenheit. É o mesmo... É o mesmo... É o mesmo... Menos 273 Celsius. É o mesmo 0 Kelvin. Aí, você pode ter certeza que a resposta é C. Porque, olha só. Menos 321 está acima de menos 459. Tá legal? Então, a resposta é C. Gente, está todo mundo sacando? Estou indo rápido porque tem uma quantidade de volume de exercício fazendo. E eu estou tentando mostrar essa maneira dinâmica de fazer exercício. Mas, se tiver alguma dúvida, me paga, tá? Tá legal? Porque, tipo, eu estou aqui no ritmo. Vocês que estão... Vocês que têm que me cadenciar. Tá legal? Também, porque eu quero chegar na questão do parecício. Lá no final. Então, cadê? Cadê? É 4C. Foi uma... Cadê essa? Aqui, ó. Aqui, ó. Página 6. Página 6. De física 1, né? A... Questão 1. Mais uma vez, um texto enorme de notícia Você pula para a pergunta que é melhor Olha a pergunta A pergunta ele diz Nos Estados Unidos os termômetros são graduados na escala Fahrenheit Aí ele dá aqui a fórmula direta para você calcular a mudança de Fahrenheit para Celsius Aí fala, mas os turistas, no entanto, para facilitar os cálculos Transformam os valores do termômetro de Fahrenheit para Celsius Pegando a temperatura em Fahrenheit, subtraindo 32 e dividindo por 2 Ora, o que está acontecendo aqui? Os turistas sabem que 5 sobre 9 é aproximadamente 5 sobre 10 E 5 sobre 10 é 1 sobre 2 Está entendendo por que a fórmula foi alterada? Só que tem um negócio, gente Às vezes, em uma questão de concurso, de Enem É bom você fazer esse tipo de alteração Porque você não precisa achar a resposta certa para acertar a questão É aproximado Você chega aproximado Entendeu? Aí, claro, o exercício Tem exercício que coloca uma resposta muito próxima Aí você tem que calcular o rolo correto Mas tome cuidado com esse tipo de aproximação no denominador Aproximar de uma casa no denominador é um erro grande E é exatamente isso que ele está perguntando Qual a diferença da temperatura que os turistas medem e a temperatura exata? É exatamente isso que eles estão perguntando Aí tá Mas qual a temperatura? Você precisa voltar ao texto e identificar qual a temperatura que ele está falando E aí ele está falando aqui, olha A temperatura Baseada na diferença de temperatura e termômetro No povoado de International Falls A medida obtida é Tá lá, olha O termômetro no povoado de International Falls No estado de Minnesota Registrou menos 40 Fahrenheit Então, essa temperatura está em Fahrenheit Menos 40 Fahrenheit Então, vamos usar a fórmula A fórmula exata e a fórmula dos turistas Para calcular isso em Celsius A fórmula exata PC Igual a 5 nonos De De Já vou botar aqui a substituição Menos 40 Menos 32 Tudo bem? Menos com menos de som Então Oi, fala Menos 72, não é? Menos 72 Isso aí Mas na fórmula O nome de dividir De diferente de dividir Com menos 72 Sim Ele está dividindo Só que você tem que lembrar uma coisa Isso aqui tudo é multiplicação Entendeu? Eu posso muito bem Mudar a ordem dos fatores De uma multiplicação Tanto em cima No numerador Quanto embaixo Fazer isso aqui, gente É a mesma coisa que fazer isso Entende? Porque a ordem dos fatores do produto Não altera o resultado Tá legal? Tudo bem? Eu estou lá Meio calculada Porque tipo Oi? Se for usar Meio criando Se eles colocaram a nova Vai dar 36 Não vai dar? Menos 72 Vai dar Vai dar Puxa nozinho Vamos fazer a conta Olha só 5 sobre 9 Aqui vai ser menos 70 72 Não é? Eu já sei que Isso aqui é um dos números Que eu gosto de lembrar 72 eu já sei que é 8 vezes 9 Tudo bem? Tudo bem? Então aqui dá para simplificar por 9 Corta 9 Vai 1 Aqui corta 9 Vai 8 5 vezes menos 8 É menos 40 Celsius Olha que interessante Vocês já descobrem De cara Que o valor numérico Menos 40 Vai ser o mesmo valor numérico Na escala Celsius E na escala Fahrenheit Lembrar esse tipo de informação Pode ser útil Se você esquecer Lá na tabelinha lá do Fahrenheit Se você esquecer Sei lá Se você um dia esquecer Que aqui é 22 E aqui é 212 Esse 40 pode ser útil Para você Se você estiver comparando Com uma escala Celsius Que você nunca esquece Que é 100 e 0 Você pode esquecer Ou esse número Mas você vai lembrar Aqui é 40 E aqui é 40 Você pode também Trabalhar com a geometria Se apropiar Do conhecimento que vocês têm Eu posso fazer uma nova fórmula Diferente daquela Mas que vai dar o mesmo resultado Em 40 Entendeu? Como certas informações Podem ser boas Na hora de você Ter um branco completo O 40 Em Fahrenheit Vai ser o mesmo valor numérico Do Celsius Tá legal? Bom Mas vamos resolver aqui Bom Legal Deu menos 40 Na fórmula exata Agora vamos fazer Na fórmula dos turistas Que é A mais É mais facilzinha Na fórmula do turista Eu simplesmente pego A temperatura que eu quero Em Celsius Vai ser A minha temperatura Em Fahrenheit Menos 40 Diminuo por Menos 52 E divido por 2 Eu já sei Que isso aqui Dá menos 72 Menos 72 Dividido por 2 Tc Igual a Menos 56 Correto? Menos 56 É aos Celsius Aí a pergunta dele Qual a diferença Do erro que eu cometi O certo é menos 40 E o turista Diz o 56 O erro cometido Foi de Menos 4 É aos Celsius Não menos 4 É Perdão Ele quer o valor No módulo Não É porque você sabe Menos 36 Menos Menos 40 Ele é 12 Não mais 40 Aqui Ele fala aqui Medido obtido Em Celsius Em módulo Não Mas se você fizer É diferente Ah tá Lógico Entendi Entendeu Se eu pego Uma menos a outra Vai dar um positivo Mas se você Fizesse o O caminho errado A outra Pela outra Vai dar menos Menos 4 Mas você pode No módulo Que tá tudo ok Tá legal? E aí a resposta Tá lá B Questão B Segunda questão Meu primeiro trabalho Quando eu tinha 17, 18 anos Eu trabalhei no PH Eu fui monitor do PH Cara Você tinha Você tinha que fazer Tipo eu tinha que resolver Exercícios Numa roda de 15 alunos Me perguntando Vários exercícios Ao mesmo tempo Eu tinha que pensar Como se fosse Sabe você abrir Várias abas No navegador Era assim Entendeu Eu pensava num Enquanto tava Respondendo o outro E era E era assim Que a coisa fluia Eu falava naquela época Que é o seguinte Eu errava Eu acertava 9 E acertava 1 De 10 questões Eu acertava 9 E errava 1 Hoje Eu vou ser um pouco convencido Eu acho que eu acerto Eu acho que eu acerto 99 a 1 Entendeu Eu acho que eu tô assim Hoje O erro Gente Também é importante Porque quando você erra Num exercício Você começa Você começa A saber O que que não tá O que que não dá Batendo no teu conhecimento Do que você tá estudando Entendeu Só que a nossa sociedade Hoje em dia Não aceita muito o erro Porque ela só quer Só quer ver você Mas o erro Às vezes você atende muito mais E A maioria dos problemas De física Hoje em dia Que eu percebo São São questões De interpretação De texto Português Entendeu Mas vamos lá Por exemplo Por isso que eu quero chegar Na do Padre Cício Eu vou mostrar isso A questão do Padre Cício É que eu já fui lá Lá no Juazeiro do Norte Eu vi a estado do Padre Cício E aí eu que vi Vamos chegar lá Três Você constrói um termômetro Um alarmista Eu colhei a dois Ih, tá mal Eu tô olhando aqui O termômetro A dois Tá lá É O que que eu Olha só Você tem lá Um freezer Ele O freezer geralmente É menos 20 graus Celsius Ele tá perguntando Quanto valeria a soma algébrica Das indicações Dos dois termômetros Graduados Na escala Fahrenheit E Kelvin Após o equilíbrio térmico Ou seja Ele só tá perguntando o seguinte O freezer tá a menos 20 Se eu colocar um termômetro Na escala Fahrenheit Quanto que é um valor numérico De menos 20 Na escala Fahrenheit E quanto que é Na escala Kelvin As forças dos respostas Da mesma temperatura Do freezer Soma o valor numérico Delas E E me responde Tudo bem Ou seja Pura repetição Pura repetição Da Daquelas formas padrões Então vamos lá Sempre lembrando T Em Fahrenheit Eu tenho que diminuir por 32 Dividido por 9 É igual A T Em Celsius Dividido por 5 T Em Celsius A menos 20 Dividido por 5 Dá Menos 4 9 Vezes Menos 4 Multiplicado E cruzado Eu vou ter que T F Menos 32 É igual a Menos 36 Beleza? Aí eu pego Menos 52 Passo pra lá Positivo Eu vou ter 52 Opa Eu vou ter 52 Menos 56 Já coloquei 52 embaixo Pra poder fazer A diferença Menos 4 Menos 4 Perfeito Porque O Fahrenheit Vai ser igual A menos 4 Fahrenheit Beleza? Agora a gente vai achar Em Celsius Em Kelvin Alguém pode estar percebendo O seguinte Ah professor Você não está falando Você não está falando A passagem de Fahrenheit Para Para Kelvin É É É exatamente isso que ela falou É só você somar na conta 273 Entendeu? E também quase não é muito perguntado É mais isso aqui mesmo Esse tipo de Experiência Está tudo bem cara? Sona? Está resfriado? Imaginei Estou vendo isso aí Fungando? Vamos lá Agora TK TK Ah Só somar né Eu tenho A temperatura em Celsius É menos 20 Soma Por 273 Quanto que dá? TK Oi? 2 5 Entes Perfeito? Kelvin Agora é só fazer o que pediu Eu tenho as duas respostas Da temperatura menos 20 Em Fahrenheit Em Kelvin Soma o valor numérico Menos 4 Com 256 249 249 Isso aí É Resposta é É só o valor numérico que ele quer Tá legal? Ou seja Ele quer uma pegadinha Pra Eu quando fiz essa questão Gravando Eu cometi um erro Porque a gente fica no ritmo E acaba confundindo Esse é o tipo de erro que acontece Eu substituí o menos 20 Aqui Desse lado Do Paganite E é isso que é interessante né O cara sabe que você vai cometer esse erro E ele coloca lá A resposta No item D E aí você acha que tá certo Entendeu? Porque ele sabe que você vai cometer esse erro De Em vez de substituir Num lugar certo Dando Celsius Você substitui no lugar do Paganite É impressionante assim Eles nem fazem isso Vamos lá Questão 3 Questão 3 Você tem aqui um alarme de temperatura baseado em laser É basicamente assim Quando a coluna de Mercúrio descer Ela vai liberar a passagem pro laser Aí ele vai acionar o detector Tudo bem? É somente isso Aí ele vai perguntar aqui Calibrou-se o termômetro Calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água E um termômetro ciliar Graduado na escala centígrada De modo que 0 Celsius A altura de uma coluna de Mercúrio É igual a 8C Então aqui ó Sempre fazendo as marcações 8 centímetros 0 por C E a 100 100 Celsius É 28 Centímetros Aí ele fala A temperatura do ambiente monitorado Não deve exceder A 60 graus Celsius Aí ele fala Portanto Qual é essa altura H? Ele está falando exatamente isso Se não deve exceder em 60 Ele quer saber Quanto que vale Em altura Esse valor de 60 Tudo bem? É o mesmo É o mesmo É o mesmo tipo de ponto de sempre Tudo bem? Aí Aí eu como fico de saco cheio De fazer sempre a mesma forma Eu gosto de ensinar pra vocês A fazer coisas malucas assim Que vai dar a mesma resposta Por exemplo É Percebe que À medida que você vai aumentando Essa posição Que está aqui no meio Se você aumenta essa posição Você percebe que Esse segmento de reta Vai diminuindo Então vamos aprender hoje Na aula de hoje Eu estou lembrando aquela A meme do Do He-Man Na aula de hoje Vamos aprender O que é uma relação Inversamente proporcional Ora Na aula de hoje O que é inversamente proporcional? Se Se esse diminui Enquanto esse aumenta Então Esse pedaço É inversamente proporcional A esse pedaço aqui Você pode brincar com isso Então Você pode fazer Esse pedaço vale quanto? 28 Menos X É inversamente proporcional Você tem que fazer um X Quando é diretamente proporcional Você faz assim Quando é inversamente proporcional Você faz um X Inversamente proporcional A esse pedaço aqui Que é 60 Menos 0 Então a mesma coisa Esse pedaço aqui Vai ser inversamente proporcional A esse Percebe o que eu estou fazendo aqui? Em todos os exercícios que a gente faz Geralmente o que a gente faz? A gente pega A escala maior Não é? A gente pega A escala maior Pega muito mais fácil Realmente É muito mais fácil Só que eu estou mostrando para vocês E o dia que não tiver E o dia que não tiverem para você As escalas maiores Como é que vocês fazem? Normalmente Né? Eu estou ensinando para vocês Como é que vocês fazem O dia que vocês não tiverem A escala maior Você faz a relação De inversamente proporcional Esse pedacinho É inversamente proporcional A esse Ou você usa Diretamente proporcional Esse pedacinho É proporcional A esse E esse pedação É proporcional A esse Mas eu estou mostrando O que é inversamente proporcional Então esse pedação Que é X Menos 8 Está inversamente proporcional A 100 Menos 60 Vocês vão ver Que vai dar a mesma resposta Isso tudo vai ser Na verdade Duas frações Igualadas Tudo bem? 100 menos 60 40 O 40 O zero Aqui você some Né? O 40 Você corta aqui Corta o zero E simplifica Aqui vai ficar 2 E aqui vai ficar 3 Então eu tenho 28 menos X X menos 8 Que é igual A 2 terços A única coisa Que vai ser Meio esquisita É que você vai ter O X Dos dois lados Aí você vai pensar Ah, esse professor Vai errar Porque esse X Vai sumir Mas olha só O que vai acontecer Vamos multiplicar aqui Uma boa A gente sabe fazer Multiplicação Eu vou ter aqui 3 vezes 28 De cabeça 8 vezes 3 Vamos lá Vamos lá 8 vezes 3 24 24 Vai 2 em cima 2 vezes 3 6 6 mais 2 Que está lá em cima 8 8 8 84 Multiplica por 3 Menos X Multiplicado por 3 É menos 3X Agora vamos para o outro lado Outro membro da equação X menos 8 Vezes 2 2X 2X Menos 16 Aí olha que legal Separa o que é X de um lado E o que é número de outro Eu vou botar Esse aqui que é maior Desse lado E esse aqui que é menor Desse Tá bom? Eu vou ter 5X Igual a 100 Deu 100 certinho? 100 Olha só 100 Quanto que é X Dividido por X Aqui como é múltiplo 20 o que? Centímetros Tem que pegar isso Vê se dá a resposta A resposta Vai estar Oi Calma 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 Pode vai dar Pode vai dar Pode vai dar Vai dar a mesma resposta Vai dar a mesma resposta Só que Alana Eu quero que você entenda Que tem vários caminhos Para chegar na mesma resposta Mas você tem que saber Os três caminhos Porque quando tiver A questão difícil O caminho que você sabe O padrão Não vai te ajudar Entendeu? Isso aqui É você usar O conhecimento de geometria Tem um professor Vai te ensinar isso Duvido você achar Qualquer videoaula Alguém te explicar isso Entendeu? Chegamos na 4 Vamos chegar lá No 4 de 6 Vamos lá A questão 4 Tu tem um médico Ele pede Sua secretária Termônico Para cada medida A secretária Anota a altura Atingida pela coluna Sendo 10 centímetros E 10 centímetros Respectivamente Tá, olha só Ela falou Olha De novo Marcação Ela falou A secretária Fez a medida Em 10 centímetros É a temperatura Do gelo E 30 centímetros É a do Eu vou fazer Da maneira convencional Aqui Da maneira padrão É E ela quer saber Qual que vai ser Essa altura Em centímetros Dá A temperatura De uma pessoa Que foi medida Com 36 mil Celsius A gente já sabe Que aqui é zero E aqui é 100 Vamos fazer Da maneira convencional Como é que é A maneira convencional A gente pega Esse menor Aqui de baixo Compara com esse daqui Com esse menor Aqui de baixo E pega o maior E compara com o maior Então vamos lá X menos 10 Está para 30 Menos 10 Assim como 56 Está para 100 Já viste direto aqui Tudo bem? Beleza? Não apagou ainda não? Já apagou E já vou vir de volta Ah, você botou? Valeu Valeu Eu vou Vou ter que pagar Um cameraman agora Vamos lá Vamos lá Olha só 10 menos 10 menos 30 Vai dar 20 Ah Esse zero Eu vou cortar aqui Com esse 100 Ah E esse 2 aqui Eu vou multiplicar Com 56 Então eu vou ter Ah Opa Eu vou ter 12 Vai 1 3, 6 72 Dividido por 10 Correto? Então eu vou ter X é igual A 7,2 Mais 10 Isso aqui vai ser igual A 17,2 Centímetros Cadê? Está lá Aqui estão Item Item B Todo mundo Olha só A gente acabou O exercício Termometria Todo mundo pegou Qualquer manha Não se decora Na forma Se decora Como que se chega Na forma Tudo bem? É assim que faz Se tiver um exercício Difícil Você usa Outro caminho Mas sempre usando Regra de proporcionalidade Beleza? Será que eu vou chegar No patrocínio? Vamos lá É no final Último exercício Vamos dizer 16 56 É o que? Agora é deslotação? Isso Deslotação Caraca E andou bastante Com a matéria É É porque Assim Eu estou fazendo Esse esquema Alternando Entendeu? Aí no final Vai dar tudo certo Fala Fala isso Isadora Isadora Chama só de Isa Que é mais fácil Que coisa bela É que eu vou também Vem com a cancha Não sou Oh Amanhã Ninguém tenta Certo de muito Que eu só sei Sacanear vocês É Mas na hora de comer Todo mundo quer Né? Tá bom Com o treino É Mas na hora de comer Todo mundo quer Que triste Então gente Vocês me viveram na vontade Dilatação térmica Tem a ver um pouco